Meus parceiros, boa pra nós rapaziada, é o seguinte hein mano, isso aqui você já sabe o que quer dizer né, aliviando a pinça Meus parceiros, vamos ver aqui né, se nós conseguimos destravar uns grauzinhos Essa moto tá jogando, acho que a roda dela tem que destravar a pinça direita hein mano Ai papai, ó Vamos bora rapaziada Começa como já filho Eita Olhou pra trás Fazer curva a bichinha é ruim Meus parceiros, vamos tá iniciando o videozinho de grau aí certo, não mandei nenhum com a TW ainda Epa, de novo E eu tô me entendendo com ela agora hein rapaziada Deu uns grauzinhos ontem Mas hoje que o bagulho tá Terceirinha Não quero ralar essa traseira, tá ligado rapaziada Mas vamos tacar macho o videozão aí que vocês devem tá curiosos pra saber Como que tá os graus com a bichona, certo? De novo Então é marcha família, vamos dar uns grauzinhos De segundinha melhor ainda Mas como ela tá na pista, vamos de terceira Ó, eu não quero ralar rapaziada Essas raladinhas sem querer mano Taca o neutrinho nela, vai Tentar travar o pé É rapaziada É rapaziada Tô conhecendo agora a motinha mano Onde trava o pé Vai ligado Tá ligado? Um bagulhozinho desse É louco, mas a bicha é bike hein Tá, prelo De novo Logo a curva E nós volta Vou voltar meus parceiros Dar mais uns grauzinhos E eu vou encerrar esse video na quebrada, certo? Pode segunda Se não vem fácil Terceirinha então Nossa Terceirinha bem linda Terceirinha bem linda Meus parceiros Ó Eita Parceiro Dando continuidade no videozão aí Dos graus Certo rapaziada? Já tropei o bondes um grau aqui Passando Vamos alcançar os parceiros Tá, vamos me juntar com os parceiros, certo? Então vamos mandar os grauzão aqui Na pista aqui meus parceiros Ih macha Componha o videozão aí Caramba Os caras tá rápido hein Parei ali pra aliviar a pista Olha eles aqui ó O Evandro Um eu sei que é o Evandro Outro eu não sei quem é Deixa eu ver E aí E aí cachorro Suave irmão Vamos andar moleque Eita porra É muito rápido Rapaz já deu ruim na placa hein Esse parafuso igual o meu Parafuso na placa? O borboleta é Deu bem rapaziada Deu aquela entertadinha na placa ali certo Mandar uns treininho agora Agora tá mais suave hein rapaz Ixi o baguinho tá pegando a placa ainda Tá pegando ainda rapaziada Pode impactar Eu queria acabar com a placa da moto mano Que ódio rapaziada Papo reto mano Queria nem ralar o parabarro do bagulho Devia ter comprado eliminador mano Agora a placa então piorou fio Ó a raiva rapaziada Ó o Evandro Já é ruim fio vai Acompanhar o bichão Acompanhar o bichão Eita a brela R$160,00 das boas Nossa rapaziada, roubou a brisa mano De raiva mano Papo reto Deixa eu falar viu mano Ó Transa o pão Vai dar não viado Vai dar não, ta pegando muito Vou meter macho Vou meter macho Senão vai acabar com essa placa Falou cachorro Vai ficar com Deus Falou viado Põe a escola Nossa rapaziada Roubou a brisa hein mano Vou até arrumar a placa aqui Que ela tinha entortado Tá ligado meus parceiros Ai Que que eu fiz mano Ah mano Que merda tio Entortei ela pra cima aqui ó Suave também Tá suave também Porque mano Fazer o que? Depois comprar a placa né mano Pra deixar no eliminador Bonitinho Vamos tacar a macho e ir embora Certo meus parceiros Com certeza Vocês devem ter escutado aí O vídeo aí Com o bagulho da pegada Pega lindo Rala muito fácil O pior é que é a altura do corte Tá ligado rapaziada A moto vem com o bagulho lá embaixo A traseira maior grande Vem com o eliminador mesmo Certo família? Senão vai acabar acabando com a placa Com a traseira A traseira já era O bagulho tá como já Já perdeu até o alcinha Que segura a placa É Eu ia mandar um treino Com os parceiros agora Ia até lá atrás de novo Pra fazer um vídeo Por eles aí pra vocês Mas nem pra rapaziada O bagulho já ralou tudo Nossa o que eu esqueci de Dá pra lá rapaziada Esqueci logo de tirar a borracha Do filtro mano Agora que eu lembrei É meus parceiros Então eu vou voltar de marcha Pra casa Que os graus mesmo Vai ser Vai ficar pros próximos vídeos aí Certo meus parceiros Teve uns grauzinhos hoje Já pra vocês aí Mas Não foi do jeito que eu queria Certo rapaziada É rapaziada Que eu falo pra vocês O motinho é mantém fácil Sem ter vinte Dá rapaziada Não quero ralar Porque eu já ralei mano Já matei essa vontade aí Já treto Minha fã era Era ralada a lanterna A placa era tudo O que aconteceu Eu tive que gastar Pra deixar ela zeradinha depois Depois de um tempo O bagulho é da hora Ralada da hora rapaziada Mas também mano Melhor deixar o bagulho no pruminho né Então eu vou trocar Essa parada A placa eu acho que dá pra dar uma Uma maquiada ainda Mas vou trocar o eliminador né O eliminador é certeza Tentar chegar em casa agora Arrumar o coisa A placa dela Devia nem ter andado O bagulho mano Sem trocar Sem trocar Sem colocar o eliminador Pra que que eu fui inventar Olha lá a rodovia Mas é isso meus parceiros É marcha Isso aí já já Nós resolve A empresa vai pedir Uma placa Nós pede Em marcha O eliminador já ia por Só não queria Amorçar essa traseira né Mas tá bom Sem querer querendo Engvaziada O bagulho tá gastando hein Coloquei vintão Pra vir pra cá Já coloquei vinte Antes de ontem É assim mesmo né Então Poder Vinte 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 A CIDADE NO BRASIL Meus parceiros, não é o seguinte, vou estar encerrando esse videozão aí, certo? Tamo junto, até o próximo vídeo aí, e fui meus parceiros.